Olá pessoal, aqui é Maicon Leite, estou com o Jaison Vomero da Silva Bueno, nosso convidado para falar sobre o processo de emancipação de Parabé, que hoje está completando 39 anos. Então, Jaison, é um prazer falar contigo sobre um assunto tão importante, a emancipação de Parabé. E exatamente na data de hoje, Parabé está completando 39 anos. Em julho, eu vou completar a minha idade, mas independente de idade e tudo mais, creio que o interesse para o recitário da cidade deve ser alimentado desde cedo, como foi o meu caso, com muita influência da minha tia contando histórias. Mas vamos falar de tia, como é que surgiu o teu interesse por história? Então, quando achei Maicon, é um prazer estar falando contigo. E já a gente não te parabenizar pelo teu projeto, que realmente até então eu não tinha contato, até tu me achar por artigos ali, que a gente trocou uma ideia, e aí eu comecei a conhecer o teu trabalho dentro das redes sociais, então já a gente não te parabenizar por esse trabalho. Obrigado. E já também, de forma antecipada, te dar um feliz aniversário, que a Júlia já avô tinha antecipado, então, feliz aniversário. Valeu. Bom, então eu sou formado em História, né, pela Universidade Fervalho, e o meu interesse em História, né, como ele surgiu. Cara, não, é difícil, né, precisar quando que surge, né, um interesse, assim, e tal. Mas, eu acho que, desde o ensino fundamental, assim, eu sempre fui um cara que gostei muito de ler, sabe, então, sempre lia e tal, e no ensino fundamental eu tinha muito comigo que eu queria, né, estudar e ser jornalista. Eu gostava de jornalismo, desde o jornalismo esportivo, assim, então eu tinha muito esse interesse. E aí foi passando, né, o tempo ali, os interesses vão mudando, né. E eu sempre gostei muito de estar lendo, eu tinha muitos livros didáticos em casa, eu sempre gostava de ler, eu tinha lá os livros de português, eu gostava daquelas crônicas que tem bastante em livros, né, de português, e os livros de História também, né, que me chamavam bastante a atenção. Então, eu sempre tive esse interesse por História, eu gostava de ler lá sobre Egito, né, sobre os gregos. Então, desde cedo, eu tinha esse interesse, né. E aí eu fiz o ensino médio, né, no Engenheiro Parobé, e do ensino médio eu fui fazer um curso técnico em meio ambiente, né. Enfim, eu tinha também interesse, né, pela temática, também por afinidade de disciplinas lá do ensino médio, né, Biologia, eu vou fazer meio ambiente. Mas me formei ali, sabe que tu vê que não é aquilo, né, não é, realmente não é aquilo, e eu fui, fui, vou fazer História. E aí eu entrei pra História, né, e fiz toda a graduação em História, então fica difícil precisar, né, quando surge o interesse de História. Então, acho que sempre ao longo da minha infância, eu sempre tive esse interesse pela disciplina mesmo. É, legal, né. Várias coisas vão influenciando a gente, né. E como é que surgiu a tua ideia em escolher a emancipação de Parobé como tema do TCC, que é um título lá da emancipação política de Parobé? Quais fatores influenciaram pra essa escolha e como foi fazer a pesquisa? Bom, a gente quando tá numa graduação, né, também tá na tua graduação ali, a gente tem dois tipos de colega, né, o que entra na graduação já sabendo certo, né, o tema do TCC, né, e a outra pessoa que ela faz ali a matrícula na disciplina de TCC e ainda não sabe, né, sobre o que vai fazer. Eu me considero um meio termo, né, eu não entrei sabendo, né, o que que eu vou fazer. Muita gente já entra, né, com esse intuito, aí eu vou fazer sobre Idade Média, vou fazer sobre Segunda Guerra Mundial. Geralmente é isso, né, o pessoal quer fazer, eu tô falando aqui da nossa área, né, história. Geralmente o pessoal fala isso. Mas, né, num TCC, o primordial, tu tem um tema inovador, né, tu tem que ter um estudo de algo que ainda não foi muito abordado. Então o pessoal muitas vezes entra nessa levada de Idade Média, nessa levada de Segunda Guerra Mundial, que realmente é muito interessante, só que aí tu vai fazer um TCC, né, falar o quê? É um assunto já muito batido, um assunto que a indústria estrena notográfica é massiva em cima desses assuntos, né, fica difícil achar um tema. E aí eu tava, né, na minha graduação e começou a se aproximar, então, na verdade, metade do curso ali, e eu tinha alguns interesses, né, que era tentar fazer algo relacionado à política e futebol, né, que são duas coisas que andam conjuntas, e eu fui, né, buscando leituras nesse sentido, mas realmente nada que me cativou bastante, né. E aí eu cheguei a ter essa ideia pra fazer sobre a emancipação política, eu acho que ela veio de antes ainda, né, a emancipação de Paro Bé veio de antes ainda. Eu, como todo bom paro bense, né, já fui sapateiro, né, então todo mundo que mora em Paro Bé em algum momento fez sapato na sua vida, né, ou tá fazendo. E aí, em 2010, eu fiz, participei do Jovem Aprendiz Calçados Bibi, e lá a gente tinha que fazer uma espécie de trabalho de conclusão, né, tinha uma parte teórica e outra prática a respeito de calçados e seus processos ali do sapato, né, e eu, na época, eu não sabia o que fazer, e eu comentei com o instrutor lá, então, de fazer algo relacionado à história do sapato e à história das indústrias de Paro Bé, né, como surgiram as indústrias, como surgiu o sapato, a indústria sapateira, né, em Paro Bé, e aí ele achou legal tudo e naquela época ali, 2010, 2011, eu fiz uma pesquisa, né, e falei sobre o surgimento do povoado de Paro Bé, como nasceram as indústrias de Paro Bé, e nessa minha, ali na graduação, quando eu tava pensando sobre isso, né, eu disse, vai, quem sabe se eu, né, aquela vez eu fiz aquela pesquisa, quem sabe realmente agora eu vou fazer uma pesquisa de mais fôlego a respeito, né, e ali, então, eu tive essa ideia, veio pra orientadora, tudo, e pra gente conversar pra fazer algo em torno de Paro Bé, a princípio eu queria fazer algo relacionado a festas, né, falando do festejando Paro Bé, né, a importância cultural, mas era algo muito pesado, né, pra tu trabalhar em TCC, né, então algo mais extenso que tu vai levar com o mestrado, com o doutorado, e aí eu cheguei, então, ao tema da emancipação política de Paro Bé, né, buscar entender como se deu não só os motivos, né, que levaram a formação de uma comissão de emancipação, mas também como foi o processo político, como era, né, a gente sempre, eu era, quando era criança, a gente ia lá no festejando Paro Bé comemorar a emancipação política de Paro Bé, né, mas como é um processo de emancipação, será que é só fazer o pedido, enfim, então essa é a ideia que eu tive buscando pesquisa que eu fiz lá em 2010, já bem superficial, né, e tentando aprofundar, então, nesse projeto de TCC, a emancipação de Paro Bé em si, emancipação política, talvez remontando, né, um pouco do, como originou-se o povoado de Paro Bé, mas com foco a emancipação política, política, processo político, processo homicidatório, então, foi mais ou menos assim que eu cheguei, né, a conclusão de T, né, Paro Bé como tema do meu TCC. E como é que foi a aceitação do seu TCC, os professores ou colegas que leram, como é que foi essa recepção? Cara, quanto à aceitação de professores, eu acho que teve dois momentos, né. O primeiro, que é quando eu vou, então, fazer esse projeto de TCC, uma certa cautela, né, porque é um município jovem, né, e aí, quando tinha uma cadeira de pesquisa histórica, né, com a professora Cláudia Schenes, e ela me questionou o seguinte, ah, Jás, legal, né, interessante, queria fazer sobre a tua cidade que tu mora, mas e aí como é que fica a questão das fontes? Onde é que tu vai encontrar, né, informações a respeito da cidade? Eu, não, não é, professora, eu vou procurar fontes bibliográficas e tal, isso sem ir muito a fundo de nada. Daí eu comecei a ir atrás e eu vi que aquela expressão, né, de dar com o gul d'água, né, tu não ter muita coisa para pesquisar. Então, referência bibliográfica, que eu falei lá para a professora Cláudia, achei dois livrinhos que eu usava lá no Ensino Fundamental, na primeira, segunda série, antiga, primeira e segunda série, para a gente estudar lá a história do município de Farobert, da professora Elisa Mosman, né, um deles, né, e aí eu vi que tinha essa dificuldade, né, de achar fontes bibliográficas. Eu levei para a professora Cláudia Schemes e ela disse, não, vamos levar esse projeto adiante, mas tu vai, vai já olhando atrás, procura jornais e tal, e aí, enfim, montamos ali um pré-projeto, fomos para a cadeira de CCC, daí já com a minha orientadora mesmo, né, com a professora Rosita Weber. E ela sentou comigo e falou assim, Jason, não vai dar, né, não tem, o material que tu tem é muito pouco, né, não tem como a gente levar adiante esse trabalho. E a gente conversou e, inclusive, cogitou mudança de tema, de procurar outra coisa ali, né, e a gente conversou e ela teve a ideia assim, mas por que não põe a mão na massa? Eu, como assim, professor, tu tem pouca referência bibliográfica, não tem referência bibliográfica, na verdade, né, tu tem jornais, pequenos recortes de jornais que eu tinha achado ali no museu de Farobert e tal, e poucas informações tu tem. Tu vai pra campo, tu vai em museus, tu vai em arquivos, tu vai fazer pesquisas na internet e tenta entrar em contato com esse pessoal aí da comissão de emancipação. Ali tu vai ter fonte. E, realmente, a partir desse momento que eu fui por esse lado de eu ir atrás, sair do computador e ir pra campo mesmo, e aí começou a render o trabalho. E aí, depois do trabalho já concluído na apresentação, os professores aceitaram muito bem esse trabalho. O trabalho foi muito bem avaliado e também contou com a banca, que deu várias dicas depois de continuidade desse trabalho, né, que foram produzidos artigos depois, posteriormente. O professor Rodrigo Perla, que trabalha muito com história política aqui do Vale dos Sinos, história do palçado do Vale dos Sinos, também deu uma baita orientação. E, depois do trabalho pronto, essa aceitação foi ótima. Mas, no início, teve aquela cautela dos professores justamente por essa ausência de fontes, né. A gente da história tem muito aquela coisa, né, tudo tem que ter fonte, tudo tem que ter fonte, tudo tem que ter... Só que chega num ponto, né, que, cara, é tu que vai ter que fazer a pesquisa. Tu não vai ter um autor pra te amparar. E isso é uma das minhas críticas principais, assim, quando a gente vai pra um TCC de história, é que a gente muito mais reproduz o que já foi escrito, né. Então, a gente pega lá 40, 50 autores, faz uma síntese de acordo com aquilo que quer escrever. E, muitas vezes, deixa de ir a campo, né. Claro que, no meu caso, foi uma necessidade, eu tive que ir a campo, né. Mas, então, teve essa certa cautela antes, né, de como que vai ser achar material pra isso. E, depois que a coisa engrenou, realmente, os professores acabaram, né, vendo que, realmente, tinha plano pra manga. Então, foi muito bem aceito, depois, na banca, o trabalho. E foi bem produtivo, depois, né. É, e o trabalho ficou ótimo, né. Eu, quando eu fiz ali, em março, sobre a semana do plebiscito, né. Eu usei bastante, foi quando eu te descobri, eu te achei, né. É um trabalho bem completo, né, bem legal, né. E, então, vamos falar do TCC, então, e sobre a emancipação de Parabé, né. Então, o TCC, né, ele é bem completo, traz muitas informações sobre os desobramentos que levaram a emancipação de Parabé em Nova Santa Clara, né. O interessante do texto é que ele nos dá uma dimensão geral sobre a história da cidade, né, ele vai até o século... Minha gata derrubou aqui um quadro. Então, o pessoal tá assistindo aí, tem vários gatos, eles são terroristas. Então, interessante o texto, né, que nos dá uma dimensão geral sobre a história da cidade, né, pra chegar na emancipação. Então, eu acredito que essa pesquisa deve ter sido bem empolgante, né, como foi a campo, né, teve que ir a campo, né. Pois, assim como eu aqui no projeto, né, a cada dia algo novo vai ser revelado, né. Então, todo dia, uma coisa nova, né, quase um trabalho de detetive, né. Então, alguns fatos que, de início, me chamaram a atenção no TCC, né. Então, foi o próprio surgimento do povoado, né. A relação com Itaquara, né, o progresso em torno do filme do trem, né, o crescimento das empresas de calçado, né, que impulsionou bastante a cidade, né, e o próprio fator cultural da cidade. Tudo isso, tu amado, né, eu creio que alimentou, né, essa necessidade da separação de Itaquara, né. Quais desses pontos, né, que eu citei, quais que tu acha que foi o mais importante pra fortalecer o sentimento de emancipação? Bom, quanto a pesquisa, né, realmente o ir a campo, ele tem dois lados, né. Ele é muito empolgante e muito cansativo também. Então, até quando eu comecei nessa caminhada do TCC, aí, segundo trimestre, não, primeiro trimestre de 2016, né. Então, quando eu comecei a fazer esse levantamento de fontes, eu fui acabando indo a ponto, né, indo a campo, aliás. E aí, né, eu trabalhava em Campo Bom, né, eu dava aula em Campo Bom, e aí, o meu horário era até uma hora da tarde, se não me engano, coisa assim. E eu saía dali, Campo Bom ali, pegava um ônibus até Novo Hamburgo, pegava o trem e ia a Porto Alegre lá no Hipólito. No José Hipólito e José da Costa, fazia pesquisa nos jornais lá, que tinha um jornais, N jornais da época, naquele recorte ali que eu tava pesquisando. E aí, é bem o trabalho de formiguinha. Passa dois, três dias de não achar completamente nada. Daí, tu sai lá, tu volta, chega em casa nove horas da noite, né, totalmente decepcionado, né, o que que eu tô fazendo, né. E aí, no outro dia, tu vai lá e tu acha, pum, às vezes, assim, duas, três páginas falando sobre emancipação ou sobre parodé mesmo ali, já é uma recompensa muito grande, né. Então, é muito satisfatório. Aquilo já te motiva, ó, achei aqui, amanhã eu vou lá, vou lá e tal. Então, é bem que nem tu falou mesmo, é um trabalho de detetive, né, e o trabalho de detetive, muitas vezes, é isso, né, não é aquela coisa de empolgante do cinema, né, que a gente tem, né. Então, às vezes, é tu ser o arqueólogo ali do jornal, né, mas tu não vai ser um Indiana Jones, né, tu vai ficar ali no escritório. Então, tinha esses dois lados, né, da pesquisa. E quando há esses fatores, né, que levaram a fortalecer esse sentimento de emancipação, eu acho que teve um pouquinho de cada coisa ali, né, nem tu falasse isso ali. Então, desde o surgimento do povoado, a chegada do trem, em 1903, né, que a partir da chegada do trem, que começou a se originar, né, esse povoado em volta da estação do trem, né, que ali tinha muita troca comercial, muitas pessoas circulavam, então, o povoado surgiu a partir dali. E aí tem essa questão econômica, a partir da década de 40, principalmente, né, que as empresas calçadistas começam a se instalar, começam a se fortalecer no município de Parobé. A situação econômica, ela é gritante, né, então, mais pessoas começam a vir pra cá, então, tem o chamado inchaço populacional, começa a vir muita gente atrás de emprego, né, as empresas começam a crescer, década de 40, década de 50, década de 60, principalmente, e isso, ao mesmo tempo que aumenta-se essa demanda de emprego e tal, a questão econômica que vira em torno é que também vai gerando, vai movimentando a economia, né, então, a economia movimentando, vai se gerando mais renda, vai se gerando mais impostos, automaticamente, a questão de infraestrutura, que as contrapartidas do governo local para a população, elas têm que acompanhar essa demanda. E a medida que Parobé ia crescendo, e essas contrapartidas não iam acontecendo por parte da prefeitura, então, de Itacoara, como diz oito de Parobé, começa-se a ter aquele sentimento de, pô, sabe, Parobé, olha quanta empresa tem Parobé, olha, mas a gente não tem posto de saúde, né, a gente não tem, né, não tem um espaço de lazeira, as ruas estão mal cuidadas, como que estão nessa, como que está nessa situação, tendo tantas empresas, tanta riqueza sendo gerada aqui, isso começa, né, a girar em torno, então, isso também acaba sendo um fator que vai, né, que a população começa a comentar, né, vai gerando um descontentamento, né, isso tudo também vai contribuindo para nascer um sentimento de emancipação. À medida que o pessoal vai olhando para o lado, a gente vê, década de 40, Canela vai emancipando de Itacoara, década de 50, Três Coroas, década de 60, Igrejinha, né, e isso tudo começa a gerar um sentimento de emancipação dentro do distrito de Parobé também, que as pessoas estão vendo acontecer, né. Mas tem um fator ali que tu não citou, que eu trabalho muito no OTCC, que eu também acho muito importante aí, que são os interesses políticos também e econômicos, né. Junto com essa cadeia, esse monte, esse montante de interesses ali, eu também citaria esse outro fator. Porque esse sentimento que eu estou falando aqui para ti de querer emancipar, alguém vai ter que tomar a frente, né. Vai ter que ter aquela primeira pessoa que, opa, vamos fazer assim, né. E quem que são essas pessoas e qual que é o interesse dessas pessoas? Será que é só para satisfazer esse sentimento da comunidade de querer emancipar? Pode ser. Mas também tem um interesse de, sabe, se tu tomar a frente disso, tu vai ser visto como um, tu vai ter tua imagem relacionada perante a sociedade e tu pode criar ali raízes políticas também. Então, esse sentimento, não, essa questão política, de interesse político, também, eu também coloco nessa grande equação aí que levou ao sentimento de emancipação. Porque essas pessoas que vão tomar a frente são pessoas que depois vão estar andando, né, no ambiente político de Parobé, são empresários locais, são pessoas que a gente chama da chamada elite político-econômica do município que vão estar ali. Então, tudo isso, né, cultura, a questão de crescimento econômico, relação ao Parobé-Taquara e interesses políticos locais, eu colocaria, então, como os fatores preponderantes, né, para o surgimento desse sentimento emancipacionista dentro de Parobé. Bom, então, essa tua colocação aí foi muito boa, né, deixou todos os parâmetros alinhados para o que viria a ser as ideias para a emancipação de Parobé, né. E antes de a gente chegar, né, na emancipação, né, antes disso, teve uma outra tentativa, né, de emancipação em 64. Ela surgiu junto com a emancipação de greginha, né, mas devido a trâmites legais, né, acho que a falta de documentação, né, outro fator, o projeto não foi adiante, né. Então, o CCC explica que uma das razões, né, pela falta de tentativas posteriores, né, de emancipação veio com o regime militar, né, poderia explicar um pouquinho melhor? Sim, sim. Parece até meio, né, a gente é relacional, a emancipação de Parobé com o regime militar, mas tem, né, tem influência, sim. Sim, em 64, né, então surgiu essa primeira comissão de emancipação de Parobé. E eu não consegui achar muita coisa a respeito, né, até porque o que era escrito, né, o que tinha sido escrito, então, em livros ali, são pequenas passagens, tipo um parágrafo, em 64 ou uma comissão, nada além disso. Fui achar alguns pequenos recortes nos jornais, também citando essa comissão de 64 ali. E os motivos encontrados, citados, né, principalmente era falta de documentação, como tu falou, falta de documentação, uma certa falta de organização da tal comissão de emancipação, também, né, mas também tinha a questão política, que estava meio complicada na época, né. Então, houve no Rio Grande do Sul inúmeras legislações, né, para uma espação, né, de territórios, né, uma espação de municípios. Então, a legislação que Paroubé respeita lá em 82 para conseguir essa emancipação, ela é de 1960, que é a Lei 4.054 de 1960. Em 64, então, Paroubé tenta se organizar, mas falta nessas documentações, não consegue atender essa legislação e vê frustrado nessa tentativa de emancipação, porque Taquara já tinha distritos sendo emancipados, né, Igrejinha, que Paroubé se espelha, principalmente Igrejinha, né, que os motivos também de Igrejinha eram a pujança econômica, muitas indústrias calçadistas também levaram à formação de uma comissão de emancipação, canela, principalmente com a questão da indústria madeireira e gramado, por causa de, que era um, a localização de gramado ali gerou, era muito importante a questão de viajantes ali, geograficamente, era um território muito importante que cresceu muito e também conseguiu essa aumentação política e Paroubé acabou ficando para trás ali em 64, então, e de lá para cá de 64, Paroubé só vai se formar uma comissão novamente na E81, é um espaço de tempo de praticamente 20 anos, então a gente tem ali uma situação de canela, gramado, três coroas, igrejinha, um espaço ali de curto de 20 anos e depois Paroubé só 20 anos depois conseguiu. Porque em 64 acontece no Brasil, o que todo mundo sabe, é o golpe militar e uma das características desse regime militar é a centralização do poder, né, então eles baixam uma série de atos institucionais revogando todas essas legislações de emancipações territoriais justamente para manter, né, o território o mais centralizado possível, que é uma característica de um regime militar, e acontece isso. Então, imagina que a gente tem um novo orosso institucional instalado no Brasil a partir dos anos de 1960, né, então fica muito complicado também, por mais que Paroubé tivesse se organizado, né, e levado adiante um processo, ia ser muito complicado de conseguir essa emancipação, porque, ponto, imagina, 64 se forma essa comissão de emancipação, imaginando que eles se organizam realmente numa comissão que vai tentar a emancipação, ponto, vai chegar numa assembleia legislativa, né, para quitar esse, como eu citei, esse alvoroço institucional levando um projeto de emancipação de Paroubé. Bom, é só três anos antes, em cima do Piratini tinha aviões ameaçando bombardeio, Piratini em 61, né, ameaça do golpe em 61, né, então isso é só para mostrar como é que está o clima institucional, né, no Brasil inteiro, né, então não é só Paroubé, é no Brasil inteiro as emancipações municipais, elas ficam praticamente zeradas até o final dos anos 70, então década de 60, a partir de 64 não se tem emancipação em lugar nenhum no Brasil, a partir apenas lá de 72, 73, que inicia-se, né, aquele processo de retomada bem, né, lenta, gradual de um regime democrático, as instituições vão se abrindo novamente, né, os debates democráticos vão se abrindo novamente no final dos anos 70, e aí em 80, a partir de 80, são baixados, são retirados esses atos que proibiam as legislações de emancipações políticas que são retiradas, se dá uma explosão muito grande de emancipações no Brasil inteiro, e aí em 81, então, quando se forma a nova comissão de emancipação, a gente tem já um ambiente democrático sendo instalado no Brasil inteiro, as legislações novamente estão restauradas, eu falo de legislações, eu falo das legislações emancipacionistas, novamente estão a todo vapor, e no Brasil inteiro, a curva de emancipações políticas, ela, bom, ela acende muito forte, né, e parou bem a entrar nessa levada, eu já tenho aquela tentativa lá de 64, porque se tinha já aquele sentimento de crescimento econômico, um sentimento emancipacionista, que acaba ficando de certa forma retido por esses 17 anos, em 81, se forma novamente a comissão aí já mais organizada, mais disposta a trabalhar, para buscar realmente essa série de requisitos que precisavam para a emancipação, e tinha também um ambiente institucional favorável, uma abertura democrática, então a influência do regime militar para o não sucesso lá em 64 é muito mais de não possibilitar uma posterior formação de comissão de emancipação, talvez se não houvesse o golpe, não existe talvez história, né, mas talvez se não tivesse o golpe, o Paro Beste teria essa emancipação antes ali de 82, enfim, então essa é a influência basicamente do regime militar dentro, né, dessa demora que o Paro Beste tem para conseguir a sua emancipação. Essa é uma história bem interessante, né, talvez muita gente não saiba, né, então é bom trazer isso à tona, né, teve uma tentativa anterior, né, e que é pouco documentado, né, agora a gente vai chegar na parte que a gente vai falar da comissão, né, o pessoal que organizou a comissão, né, como é que se formou, quem era, quem trabalhou por isso aí, né, então no início da década de 80, né, surge esse movimento emancipacionista, né, ele é liderado por empresários, políticos e outras pessoas, né, de Paro Beste, né, então no dia 5 de maio de 81, né, eles fazem uma reunião lá na Sociedade Cultural Recreativa de Paro Beste e dão início de forma oficial à comissão, eles assinaram o documento, né, e que é importante citar, né, tinham seguintos membros, né, como o presidente Laerte de Esmosa, como o vice-presidente tinha José Alexandre Raque, Irineu Linden e Fridolino Pereira de Santos, são figuras, né, que foram, foi prefeito, o Raque, né, o Fridolino foi candidato, né, como primeiro secretário temos o Iorton Bertudo Feller, segundo secretário Antônio Carneiro de Souza, primeiro tesoureiro Aiser Henn, dentista voador, né, como a gente já viu, segundo tesoureiro o Ivo Ritter, né, e tiveram vários colaboradores, né, Arnold Schmidt, Neussir Hartz, Aurelio Schiffel, Teno José Berlitz, Júlio Pires, Luciano Feitin, Bruno Saption, Edu João Schuch, Luiz Kichler e Podalírio Trentin, né, então essa foi a comissão responsável pelo levantamento de dados, que não eram poucos, né, e da elaboração de todos os documentos do processo, né, então dentro das tuas pesquisas, né, o que mais chamou atenção no trabalho dessa equipe? É, era uma comissão bem, eram bastante pessoas, né, então a comissão, ela era responsável, né, pra juntar toda essa papelada, né, toda essa, da conta dessa burocracia toda, então, como tu falou, eram muitos dados pra ser levantado, pra ter noção, era necessário entregar dentro do projeto por escrito todas as casas, sejam elas residências, sejam elas prédios de empresa, comércios, tudo, tudo tinha que ser descrito, a localização, até a área, né, se a gente ter acesso ao processo, né, entregue até a área descrita, né, nessa lista ali. Então, é muita coisa, muita, bastante coisa, né, que a comissão teria que levantar. Então, olhando, né, pra essa comissão, quando eu fui atrás aí dessas informações, chamou atenção algumas coisas, né. Bom, primeiro que, quando eu falei lá que eu fui atrás de fontes, do BOTCC, eu comecei a entrar em contato, né, pra tentar identificar essas pessoas ali, porque muita gente sabe por nome, né, conhece por nome e tal, conhece, mas a gente não, né, enfim, tem que entrar em contato com as pessoas, né. Daí que eu entro em contato com uma, a gente sabe como é que é, hoje não pode, amanhã talvez, aquela coisa toda, outros já falecidos, né, e eu consegui, então, entrar em contato, marcar entrevista e recebeu de forma muito calorosa o Eiser Heming, que é o dentista voador, ele, então, que deu entrevista, né, pro meu trabalho e trouxe uma série de informações a respeito da atuação deles lá dentro da comissão, né, e é interessante trabalhar também com história oral, fazer essas entrevistas, tu conhece vários detalhes ali que não, né, que não estavam documentados e nem iriam estar, né, porque eram coisas pessoais ali que aconteciam dentro da comissão. Então, o que chamou a atenção é que, apesar de ter vários colaboradores, eram pouquíssimos os que, de fato, estavam envolvidos nesse levantamento, né, o Eiser até comenta comigo ali que quem já, quem estava, na verdade, mais à frente ali, ali de frente dessa comissão era o Laert, né, Laert Mosman, que era o presidente da comissão, ele, o Eiser, por ter muitas ligações políticas também, ele tinha vários contatos na Assembleia Legislativa, o deputado Ivo Maynard foi relator do processo, era amigo pessoal dele, né, então, tinha essas, essas facilidades. E, se não me engano, ele cita o Ivo Ritter também, né, não vou, teria que rever, né, a gravação da entrevista, essas pessoas, assim, que estariam mais à frente. Mas por quê? Porque os outros não queriam trabalhar? Não, também não era isso. É que era necessário, né, ter essas pessoas ser documentada, essa comissão era entregue e anexo dentro do processo, precisava ter uma comissão credenciada junto da Assembleia Legislativa para dar andamento ao processo. Então, tinha que compor essa comissão. E aí, se colocou, né, esses nomes, essas pessoas se prestaram, né, à disposição aí para formar a comissão de emancipação. E o Eiser comentou também que, na verdade, não se abriu muito nem para os próprios membros da comissão, porque havia um certo receio de que Itaquara tentasse de alguma forma evidenciar ou não, digamos que, atrapalhar o andamento do processo. Então, quanto menos pessoas estivessem por dentro do que estava acontecendo, melhor seria para o andamento do processo. Então, esse é um detalhe que chamou a atenção, eles tentaram fazer meio meio às escuras, né, o processo de emancipação justamente para evitar uma oposição de Itaquara. Chama atenção a presença de figuras políticas, né, nessa comissão, né, como tu ressaltaste, ali quando se dá a formação da comissão de emancipação, o José Alexandre Raque e o Fredolino Pereira, né, eles são vereadores de Itaquara, eles são vereadores na época que eles formam a comissão. E o o Podalírio Trentin, ele é superfeito para o Bé. Então, são figuras políticas, né, que estavam na administração pública de Itaquara. O Podalírio Trentin, entre o Alexandre e o Fredolino, agora eu não tenho certeza, né, eu vou estar fazendo besteira, mas o Podalírio Trentin era, né, era parceiro político da prefeitura de Itaquara, né, então ele, mesmo, digamos que ele, meio por baixo dos panos, ele estava se opondo, né, a própria prefeitura de Itaquara, são detalhes interessantes que acontecem nesse jogo político, né, então são várias coisas ali que chamam a atenção, e essas outras pessoas que estão ali, se a gente analisar, essas pessoas são empresários locais, né, o que que me faz sentir falta ali são lideranças comunitárias, digamos que as pessoas mais que não estão presentes ali nesse âmbito político e econômico, a gente não tem, né, a presença dessas pessoas, a comunidade em geral de Parabela só vai se envolver no processo lá no plebiscito, né, fora disso, os envolvidos são esses ali, pessoas ligadas à política, à economia, local, né, então isso também me chamou bastante atenção nessa equipe que formou a Comissão de Emancipação, então são esses detalhes assim que foram chamando a atenção ao longo da minha pesquisa. É bem interessante essa questão deles fazerem as coisas assim, é com mais, até vou abordar isso um pouquinho, com mais, é por baixo dos planos, vamos dizer assim, mais reservados, assim, todo o processo é assim, mas isso aí a gente vai ver daqui a pouquinho, então com esse processo em andamento, e todo o material em mãos, o comitê avançou durante todo o ano de 81, né, trabalhando no projeto, conseguindo agendar para o dia 28 de março de 82, um proibiscito, onde a população votaria a favor ou contra a emancipação, né, então o seu TCC traz detalhes muito bom sobre isso aí, né, destacando que apesar de mais de 90% da população ter votado sim, né, houve, obviamente, quem era contra, né, e também muitos eleitores não compareceram nas urnas, né, no total de 1.197 que não votaram, né, o que que se deve a esse número elevado, tão elevado, assim, de não comparecimento, né, embora o sim seja a maioria esmagadora, né, com 2.473 votos, né, é um número significativo, né, mais de mil pessoas, né, no teu TCC que falam sobre isso aí, né, então poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Bom, a questão das abstenções, então, elas são bem interessantes, né, porque depois que a gente levantou os dados da votação do plebiscito, né, a gente parou e olhou, né, aquela tabela ali, todas as urnas e tal, e agora vamos, né, ver, né, o que que nos diz o plebiscito, né, os números de uma eleição nos dizem muita coisa, hoje em dia, né, a gente analisar o número de uma eleição hoje nos fala muito, né, sobre a sociedade. E aí, realmente chamou a atenção, né, a, 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 o número de, de abstenções que foi muito grande, né, 1.197 eleitores de um total de 3.976, então isso é bastante coisa. E aí eu procurei também olhar onde é que estavam essas abstenções, né, elas estavam, basicamente, nas áreas mais adjacentes do município, né, porque, assim, na montagem do processo de emancipação, existe lá, existia, então, um requisito que era a população mínima, né, de 12 mil habitantes na área sem emancipada. Então, para o B, com a sua área a ser emancipada, ela não totalizava 10 mil, 9 mil, 9.700 e alguma coisa ali, não sei precisar bem o número agora, mas não dava 10 mil habitantes. E aí começam-se, aqueles jogos de cintura, né, aquele, para tu conseguir compor. O que que a comissão fez? Eles anexaram os teitórios do Pinhal, da Pedra, o Pelado, também, o Campo Vicente, né, para compor essa quantidade mínima, né, de pessoas, né, de habitantes necessários para o projeto. E nessas regiões que foram anexadas ao projeto, houve uma certa resistência, né, havia, inclusive, em Santa Cristina do Pinhal, a Associação de Moradores, de forma mais organizada, era contra a emancipação do município, né, se tinha a campanha contra a emancipação, a campanha pelo não, inclusive com nota nos jornais, né, explicando por quais motivos a população deveria votar não, então, havia, né, essa, essa oposição também ao plebiscito. E aí, nessas áreas mais adjacentes, a gente pode citar também a distância, né, como um dos fatores desse não comparecimento de eleitores. Mas, a gente precisa também prestar atenção o que seria essa distância? Por exemplo, Morro da Pedra, se a gente analisar a documentação, tinha urna no Morro da Pedra? Tinha urna. O pessoal não precisaria vir ao centro votar. A gente sabe a distância que é o Morro da Pedra, Santa Cristina do Pinhal também, tinha urna em Santa Cristina do Pinhal, não precisaria, então, que distância seria essa? Eu citaria uma distância do calor da coisa, né, porque a distância geográfica que tinha, então, porque todo o debate em torno da emancipação se dava ali na área mais central, no município, e não nessas áreas mais externas da área que seria emancipada. Então, hoje, hoje não seria problema nenhum, hoje a gente tem redes sociais, hoje a distância não é problema para nós. Mas, na época, não, na época não. Na época, o pessoal que morava mais afastado, então, o que acontecia na segunda-feira lá no centro chegava na terça ou na quarta lá, claro, estou sendo um pouco, mas não era, quem estava nessas regiões não participava de forma mais acalorada desses debates, então, havia um distanciamento dessas discussões políticas ali. Outro fator que essas áreas aí, que teve maior rejeição, elas eram fortemente ligadas na Taquara e também Santa Cristina do Pinhal, porque eram regiões que historicamente, desde o povoamento da nossa região do Paranheira, sempre estiveram ligadas ali a Santa Cristina do Pinhal e Taquara. Então, a questão também de pertencimento, tu deixar de pertencer a Taquara, tu pertencer a Parobé, Buda, isso faz bastante diferença também. E um terceiro ponto também que entra no aspecto geográfico que são, não havia ponte fazendo a ligação entre essas localidades que tem o Rio dos Sinos ali no meio. Não havia ponte na época. Então, se falava muito que ocorrendo a emancipação de Parobé, os moradores ficariam muito difícil o acesso, porque eles teriam que sair de suas casas e se deslocar até Taquara para poder acessar a Parobé. Então, seria uma volta tremenda. Então, essa série de fatores ali, de certa forma, eles colaboram para o des... A pessoa não fica motivada a comparecer. E é interessante que a gente tem um total de não 273 votos e as 1.197 abstenções. Então, as pessoas não foram para a urna nem para se demonstrar a contrária, porque tem essa série de fatores que levariam talvez essas pessoas a não querer a emancipação, mas as pessoas não foram mesmo assim votar. E também, nos jornais, quando eu estive fazendo essa pesquisa, se falava muito, mas muito da oposição de Santa Cristina do Pinhal, que era muito forte, mas se a gente olhar a discriminação dos votos, o sim vence de Santa Cristina do Pinhal. No Morro da Pedra, Morro Pelado, são as localidades ainda mais afastadas, que se tem uma vitória mais expressiva do não. Então, são esses fatores que levam à alta abstenção e também à oposição, de certa forma, nessas localidades. Mas a oposição teria que ser no território todo emancipado, não apenas ali. Mas eu pontuo, basicamente, são esses aspectos que colaboraram para esse alto índice de eleitores que não compareceram. Uma questão de, quem sabe, não pertencimento a essas discussões, um distanciamento das discussões, um sentimento que iria ficar mais complicada à vida, à medida que tu não tinha uma ligação com o Parobé, teria que ir lá em Itacoara para voltar para o Parobé. Tudo isso contribuiu, sim, para esse alto índice de abstenção no plebiscito. Bem interessante. Mas agora vamos falar, então, do resultado das urnas. Então, o resultado do plebiscito depois os futuros, logo os futuros foram bem esses em festa, no dia 29 de março, no dia depois do plebiscito. Então, com o resultado das urnas, teve churrasco, teve passeata na cidade, desfile de carros, grande presença de público. Isso aí saiu nos jornais, teve cobertura nos jornais, zero hora, e há várias fotos da festa. E vai destacar que, pelo que eu li, nenhum dos envolvidos no comitê discursaram politicamente nessa festa, manter um perfil mais reservado. Algo, como a gente comentou antes, transcorreu durante todo o processo da emancipação, um perfil mais reservado. Eu vou tentar compartilhar aqui agora a imagem da jornal, tá? Então, para quem está assistindo, se não der, não deu, vou tentar compartilhar. não sei se está aparecendo, não sei se está aparecendo. Foi, foi. Está aparecendo? Está aparecendo. Então, essa aí, essa imagem foi tirada no jornal. Então, a festa, ela chegou e reuniu 5 mil pessoas, né? Uma galera, né? No barracão católico, tem várias fotos. É, foi a, sim, foi bastante, bastante foto. Foi reportagem em vários, NH, Zero Hora, Folha da Tarde, que era um jornal de circulação na região metropolitana inteira também, que era do grupo Caldas Júnior, Correio Povo, né? Então, foi bem repercutida essa festa aí. Foi festão, né? São três bois, eu acho, né? Alguma coisa assim. Exatamente. Foi uma rascada, né? O pessoal das escolas saiu da... Acho que não foram estudar, né? Foi uma... Então... Sim, sim, saíram, já teve carreado, até porque o flebiscito, né? Que foi no domingo, as urnas foram levadas até Taquara, então, e só foi contado, né? Os voltos do outro dia, na segunda-feira. Então, por volta de 10 horas da manhã, que já se tinha, mais ou menos, deu um resultado, e já se espalhou a notícia, e já foi, né? O pessoal já... Escarriata, já todo mundo se encaminhou para o centro da cidade para fazer festa, e foi até à noite, né? E aí, à noite, rolou o churrasco, o Weiser, ele fala, até muito empolgado dessa festa ali, que ele passou o dia inteiro ligando para donos de empresa do município para doarem boi, para doarem carne, doarem chope, e estava realmente, foi churrasco, carne liberada, chope liberado, de doações das empresas, né? Que fizeram essas doações para fazer essa festa ali. Então... E tu comentasse? Pode falar. Eu ia compartilhar só mais uma imagem aqui, que eu queria ter compartilhado antes, né? Que é da... das assinaturas dos... da data de criação da comissão, né? E... A gente tem ali aqueles documentos, toda a documentação, né? Tu conseguiu o PDF, né? Tu tinha ali a... Tirou as fotos, tirou as fotos. Tem todo, tudo bem detalhado, né? Tudo assinadinho, né? Voltando um pouquinho mais no assunto ali, tinha a lista das empresas, o endereço, né? Das lojas, né? Tinha também o valor arrecadado de algumas das empresas, né? De ICM. Sim. O faturamento, até porque tu tinha que comprovar, né? Que o município tinha condições financeiras, né? De se manter, né? É, não, é... Foi bem... Um trabalho bem completo desse pessoal, né? E o que tu ia falar? Até... Até tu falasse agora, eu já vou entrar na botaninha aqui. que me veio à cabeça agora na conversa com o Lyser ali, tu mostrou essa documentação toda, né? Que era exigida no processo. E também tinha um mapa, né? Ah, vou botar aí. Não sei se chegasse a postar... Eu postei agora. O mapa. Eu postei, eu vou... Porque é o mapa... O mapa ali da área ser emancipada, né? E tem uma história interessante sobre esse mapa aí, né? Porque a inclusão, quando foi entregue o mapa, então, houve a inclusão da área de Santa Cristina do Pinhal no projeto a ser entregue na Assembleia... Aí o mapa, ó. Esse é o mapa, então, da área que seria emancipada, né? Com a inclusão de Santa Cristina do Pinhal, né? Na área emancipada. E aí, Itaquara, digamos, que não gostou muito, né? Porque já estava perdendo, né? O seu principal discrito, até então, que era Parové. E dentro desse processo de montagem de processo de emancipação, estava sendo incluído também Santa Cristina do Pinhal, que era um distrito muito importante de Itaquara. Aliás, Itaquara se origina como um distrito de Santa Cristina do Pinhal. Santa Cristina do Pinhal era um município, né? Até o final do século... Até o final do século XIX. Não, era um município. É, foi um... Depois, Itaquara... É, foi pouco tempo que... É, Itaquara. Sim, exatamente. E Itaquara acaba, né? Tirando o município se emancipando de Santa Cristina do Pinhal. E aí se teve, né? Todo um embrólio entre os emancipacionistas, o prefeito de Itaquara, que na época era o Tito Jäger, que era o prefeito, né? E aí diz o Eisenham que às vésperas, então, do prazo, né? Para a entrega final desse... desse projeto, o Tito liga para o Eisenham, né? E fala, ô, vem cá, Eisenham, a gente está nesse embrólio, né? Na questão do território. Eu vou te fazer uma proposta. E aí a proposta do Tito é que ele entregaria toda a área abaixo do Rio Sinos. que seria a área que onde se encontra o centro, né? Toda, pegando desde Morungava, lá, no início, lá do Rio, da área de Itaquara, e pegando até a subida de São Francisco, uma área muito maior, né? Que seria uma área gigantesca, né? Para Parobé. E o Eisenham, ele não aceita isso. Não aceita, né? Porque foi uma proposta para acabar, né? Com as tentativas de Itaquara, de tentar impugnar. só que o Eisenham deixa entender que seria uma tentativa do prefeito de impugnar o processo, porque às vésperas do encerramento do prazo, ele faz essa proposta. E aí esse mapa aí que tu colocou na tela teria que ser retirado da Assembleia e feito um novo mapa, incluindo todas essas áreas novas ali. Isso correria o risco, então, de passar o prazo. e passar o prazo para o Beto teria que iniciar novamente o credenciamento de uma nova comissão. E aí o Eisenham acaba não aceitando que ele vê ali uma suposta tentativa de golpe ali por parte, ele cita golpe, por parte da prefeitura de Itaquara. Então, é bem interessante esses aspectos que norteiam esse processo. Mas, voltando lá na festa, tu falaste que tinha presença de políticos ali, o próprio prefeito Tito estava na festa, vereadores de Itaquara estavam na festa, mas ninguém realmente não ouve discursos políticos. O Eisner também cita na entrevista dele que ele fez um pedido para que ninguém, nem da comissão de emancipação, nem lá por parte de Itaquara, que ninguém fizesse discursos de cunho político. Até porque havia ali uma euforia do momento ali da emancipação e fazer discurso de cunho político ali poderia vir os ânimos a se alterarem, apesar de não ter ficado nenhuma mágoa como a Exercipa. E realmente, como tu falou, ali não houve durante o processo não houve nenhum tipo de conflito ou, enfim, claro que houve tentativas de Itaquara na Justiça, de barrar esse próprio episódio ali do mapa que eu acabei citando ali, mas nada assim, fora do normal. Não houve, fiz muitas leituras de processo de emancipação aí do Rio Grande do Sul, Brasil afora, houve cidades com registros de morte, brigas e tal, é uma coisa mais tensa e Paroubé não teve isso, não houve nenhum resquício e tanto que quando se tem essa festa, os próprios emancipacionistas chamam essas pessoas, os vereadores, Itaquara, porque tinha uns dois vereadores lá, então eram colegas de câmara, todo mundo veio, participou, comeu churrasco e tal, e não houve esses discursos. também, como a gente lê muita teoria sobre discursos políticos na época, também quem sabe em 82 mesmo ali haveria eleição, então daqui a pouco tu não falar é uma arma, então claro que havia ali o interesse de muitas pessoas ali, então melhor é não falar, é melhor é não falar, todo mundo ali confraternizou, participou, porque foi um processo que como situizer não houve mágoa, não houve nada, Itaquara, inclusive, foi na segunda-feira, dia 29, confirmou a votação, no dia 30, Itaquara, inclusive, eles emitem uma nota parabenizando pelo processo de emancipação, então não houve nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de resquício e realmente não teve na festa nenhum tipo de discurso, foi realmente só festa mesmo, essa aula ali. Mas então, exatamente 39 anos atrás, no dia 1º de maio de 82, o governador José Augusto Amaral Souza assina, funciona a criação do município, cá estamos nós, revisitando esse momento tão importante para os parabenenses. O que mais que eu gostaria de destacar nessa jornada, até chegar no dia 1º de maio, tem mais alguma coisa assim dentro do que tu pesquisou que tu gostaria de destacar? Além desse envolvimento de figuras públicas no processo de emancipação, é sempre interessante destacar o envolvimento da comunidade, porque o plebiscito não deixa de ser uma voz da democracia falando ali no momento. E o contexto que se dá, se dá em 82, em 82, a gente está saindo de um regime militar. Então, também é legal ver esse ar de democracia que paira ali no município. e também é interessante notar que surge ali também o nascimento de uma elite política no município com o processo de emancipação. Porque se a gente voltar lá nas pessoas que compõem a comissão de emancipação, a gente vê que sim se forma ali o início de uma chamada elite política municípica. Todos os municípios têm a sua elite política, que são as pessoas que queiram ou não estão sempre pairando no ambiente político do município. Então, a gente tem ali quem compunha a comissão de emancipação, eles acabam concorrendo à Prefeitura de Parové, que é o Alexandre, aqui o Fredolino e o Pereira. Ambos vão concorrer em 82 à eleição do Executivo de Parové. A gente tem também ali o nosso Schweizer Hand, ele concorre à vereadora, ele se elege ao vereador, então ele está ali. Se a gente olhar mais ali nos colaboradores, é um nome que não aparece no processo de emancipação, aparece só lá no nome da comissão, mas durante o processo não aparece, mas é de Hilton Bertolt do Feller. Então, ele está lá na comissão de emancipação. Hilton Feller até o último mandato da legislatura de Parové era prefeito de Parové. Quantos anos depois? Trinta anos depois de emancipação, a mesma figura que estava lá na comissão está, e até hoje, está no ambiente político do município. Sempre que tem uma eleição para o Beto é o nome do Feller circulando, ou para concorrer, ou o pessoal comentando. Então, são figuras políticas que se formam lá na emancipação. Então, isso também é legal destacar do que fica do processo de emancipação para o futuro do município, que é essa questão política toda. Então, pessoal, a gente viu aí como foi esse trabalho, né, um trabalho trabalhoso, né, porque foi quase um ano aí que o pessoal estava começando trabalhando, né, então a gente viu a plebiscito, teve a festa, né, e também o Jair, isso aí, pode falar um pouquinho também do que ele gostou de, gostaria de destacar, né, nessa jornada de emancipação, e citando aí que, né, muitos, muitos daqueles que estavam no comitê depois viriam a participar ativamente da política de Parobé, né, e hoje, né, depois de tanto tempo, 39 anos, né, Parobé é uma cidade em constante crescimento, né, e segundo dados do IBGE, né, ela já ultrapassou Taquara na quantidade de habitantes, né, então houve uma demanda muito grande de pessoas vindo de outras cidades, né, principalmente nas décadas de 80 e 90, né, por causa da setora calçadista, né, então embora nós dois aqui, né, sejamos novos perto de toda essa história, né, que é, é uma história, eu adoro a história de Parobé, gosto, por isso que eu criei o projeto também, né, para poder dividir com as pessoas, né, como é que foi essa trajetória, como é que chegou, como é que Parobé é hoje, né, então, então eu queria saber de ti, como historiador, né, como é que tu analisa a história de Parobé assim, em poucas palavras? Certo, bom, só, só antes de eu entrar nessa, nessa última análise aí, acabou passando batida na minha resposta anterior era a questão da transição política, tá, então só vou fechar aqui, a gente entra na outra questão, então, quando se dá o plebiscito, rola a festa lá e tal, ficam ainda coisas para trás, né, do processo de emancipação, que seria como, como ocorreria a transição política, né, porque a administração precisava passar de Taquara para Parobé, então, quando o governador sanciona, a lei torna Parobé um município, até 1983, Parobé ainda permanece ligada à administração de Taquara, porque precisa ocorrer ainda a primeira eleição, precisa ser formado o executivo, o legislativo, que ia ocorrer ainda no final de 82, então, os passos que são dados ali é de contato entre comissão de emancipação com o município de Taquara, onde são abertas ali, então, as questões mais de administração, questões econômicas, começa a ser negociado como se vai se dar essa transição diretamente ali com o pessoal ligado à comissão de emancipação, aí depois, quando se dá a eleição municipal, é tudo entregue, né, para os candidatos eleitos, então, é uma série de questões que ficam ali pendentes, que são negociadas, questões de fone de pagamento, né, ali já vira muito mais uma negociação política, né, de como se dá essa transição, porque Taquara está lá com a folha inchada, o que Taquara quer fazer? Boa parte dos funcionários já querem lançar na folha de pagamento de Parobé, né, então, já querem fazer essa série de manobras, então, gera todo um debate político, político não, estou com o debate político porque o tema é política, um debate administrativo, né, então, a transição é essa, vira-se esse debate ali para ver o que vai acontecer, maquinário A vem para cá, maquinário B vai para lá, então, é feito todo o inventário da área de Parobé, o que pertence, o que não pertence, os impostos são abertos, o que é arrecadado de impostos, então, a prefeitura abre, né, para a comissão ali, para já encaminhar essa transferência, né, da administração, que só se efetiva, então, com a eleição, no final de 82, e aí, quando assume o prefeito, que é o Alexandre, né, ele vence as eleições, ele assume, então, em 83, aí, sim, se transfere oficialmente, né, administração para Parobé. E, analisando a história de Parobé, cara, é uma história, assim, que, que ela, ela passa por diversos campos, né, então, a gente pode observar, por exemplo, na formação do território, né, que vai vir a ser Parobé, a gente vê pessoas de várias etnias, né, desde o século XVIII, lá, a gente tem portugueses circulando nessa região, a gente vai ter depois, lá no século XIX, alemães chegando para cá, a gente tem também uma presença de africanos, então, são várias etnias que vão, vão estar aqui na nossa região, então, a gente vê que é uma história muito diversa, né, a gente tem campos culturais muito diversos, que passam pela história de Parobé, a gente tem nos anos 80, anos 90, a gente tem em determinado período do ano, a gente tem carnaval, a gente tem terpio muito forte, né, que ocorriam grandes festas aqui no município, também é uma história que, além do campo cultural, passa muito por essa questão econômica, Parobé, sim, tem essa história, né, basicamente, na questão fabril, indústria do calçado, indústria do sapato, Parobé só vai se desenvolver a partir dos anos 40, quando chegam, né, então, as primeiras fábricas, então, é uma história que passa, sim, por questões produtivas, de calçada, enfim, então, tem esse campo cultural, tem esse campo econômico, tem o campo político, que aí já se assemelha a diversas localidades, debates políticos, enfim, tudo que ocorre no debate político tem em Parobé, então, eu vejo uma história muito rica, assim, no município, apesar de ser uma história jovem, então, ser um município jovem, é, sim, uma história muito rica, que deve ser olhada com bastante atenção, né, e aí que está a importância do trabalho que tu mesmo está desenvolvendo, que é de resgatar essa história, de mostrar para a população, a gente sabe que hoje a rede social, ela, todo mundo com o celular na mão, qualquer pessoa com o celular na mão, ela está tendo acesso, então, ela está visualizando aquilo, e é muito interessante, quando tu faz uma postagem da foto lá, de alguém, de alguma pessoa, o pessoal para, o pessoal olha, ah, mas essa pessoa aqui, né, eu conheço, ou do lugar, né, ah, esse lugar eu frequentei quando eu era jovem, aqui no município, então, é muito importante esse trabalho, que ajuda, assim, a contar, a rebontar essa história do município, que é muito rica. essa questão, assim, do, tem algumas coisas que mexem bastante com as pessoas, né, a questão das empresas de calçadas, a Leia, né, Bibi, Sarsaks, né, então, tem uma comoção bem grande, né, então, eu procuro postar, né, fotos, seguida de algum texto, indicando, né, em qual período foi aquela foto, quem está na foto, onde, né, então, eu tento buscar junto com a população, né, porque muitas vezes eu não tenho essas informações, né, então, é muita coisa, então, então, eu posto, né, esperando que as pessoas, né, e muitas vezes as pessoas comentam, indicam, ah, essa foto aqui, é, é de tal, tal época, tal data, porque às vezes, às vezes não tem nem qual década que foi tirada aquela foto, então, é muita, então, o pessoal vai trazendo informações, né, é, então, de alguns lugares, né, então, eu procuro sair aqui do centro, né, porque às vezes eu posto bastante fotos no centro, porque as fotos que eu tenho, né, mas, daí vão surgindo mais fontes, né, tem pessoal da nova, da nova Parabén enviando foto, né, esses dias eu postei lá do, do Salão Cardoso, teve bastante gente comentando, então, são lugares, assim, que as pessoas têm o sentimento, né, lembranças da infância, enfim, né, então, eu conto sempre com a ajuda da população também, para enviar fotos, né, então, através ali da par, a pessoa pode mandar através da página, do Facebook, do Instagram, né, do e-mail, historiodeparobé, arroba gmail.com, né, então, as pessoas podem colaborar e ajudar a escrever junto essa história, né, então, e daí eu vou, cada vez que eu pesquiso mais, eu vou achando que tem o TCC, né, tem vários outros TCCs, artigos, né, dando uma procurada no Google ali, vou achando, ou indicação de alguém, ó, fulano fez tal TCC, né, então, aquilo ali já me ajuda também para pesquisar, né, e, então, é muito importante, né, o apoio que a população vem dando, né, porque é a história de todos nós, né, é a história de todos e para todos, né, então, né, então, através da rede social a gente consegue chegar muito mais longe, né, e quero te agradecer, então, aí, pela paciência aí, quando a gente tem os probleminhas técnicos, né, mas, então, muito obrigado pelo papo, né, e parabéns mais uma vez pela tua pesquisa, né, durante essa semana aí, eu vou me aprofundar mais na tua pesquisa para elaborar os posts da Semana da Emancipação, né, que eu fiz lá da Semana da Previsita, né, e tem alguma mensagem final aí para dizer para a gente aí algum recado? Bom, então, já novamente te agradecer pela, pelo convite, pela confiança para estar falando um pouco, né, sobre aquilo que eu li, que eu fui atrás e tal, que a gente foi também conversando com pessoas, né, e poder apresentar um pouco, né, desse trabalho para o público geral aí é muito legal, é muito gratificante, né, e deixar também um recado, um pedido, na verdade, para, foi uma coisa que eu sofri muito, acredito que também está sofrendo, né, que é a questão, eu, eu enquanto eu toco a marca de espera, eu,